Bom rapaziada, bem vindos a mais um vídeo aqui do Drivezone Online Pra quem não me conhece, eu sou o Tech Game E nesse vídeo aqui galera, como você estou vendo Estou com o carro da Mia Pra quem não sabe ou não lembra do carro Eu vou deixar aqui o vídeo, né? É do filme Velozes e Furiosos Do 4 aí, pra o 5, beleza? O carro, né mano? Que ela vai resgatar o próprio irmão, como vocês viram aí Então, eu vou fazer um teste O carro foi abandonado e está comigo aqui agora, né? Eu vou parar aqui no Drivezone, no mundo do Drivezone aqui Então, a gente vai fazendo um teste de drive nele Está com o motor, tudo nadaço Muito potente Então, bora fazer um teste Eu espero que não tenha nenhuma polícia aqui na rodovia Fiquei sabendo também que está tendo bastante polícia, né mano? Mas, só para comer dinheiro, melhor dizendo assim Com a gente aqui não dá nada não Não estou com o documento do carro ainda Estou para receber Mas, bora puxar aqui pra ver Puxar aqui pra ver se esse carro realmente Está potente, hein? Tem uma bela arrancada, velho Você está louco? Nossa, muita cacetria O que esses caras estão fazendo? Meu irmão, parece que eu estava adivinhando Foi bom Eu vou ter que enganar esses caras, velho Na moral Opa, meu irmão E aí, hein? Opa Vai amassar mesmo Vai amassar mesmo Opa, cidadão Vai amassar mesmo a lataria do meu carro aqui? Vocês querem o que? Ameliar, não Eu acho que eu conheço, hein? Você gosta desse filme do Velocity Furiosa Aquele monte de meliante lá fumando maconha e correndo de carro Eu não gosto disso não, cara É Bom, beleza, beleza Vamos resolver isso Eu vou escorar o carro Vocês, a gente vai conversar civilizadamente Eu vou chamar o meu advogado Beleza? Encosta ele do ladinho ali, encosta ele do ladinho Aonde, aonde? Messa do veículo Aonde? Encosta aonde? Aqui do lado Pronto, ok, ok Encostar pra rapaz Espeita Não encosta coisa nenhuma, rapaz Meu irmão, o cara não tem um sossego não, meu Vocês vão ver, meu O cara é Eu com o carro de cima, com os Velocity Furiosos Reparar pra Blitz Jamais, porra mais Jamais isso pode acontecer Uff A conversa mais próxima Então não tem como KAP, por gentileza, pode me confirmar a localização do meliante? Isso, tá na volta, né? Você não gosta, não gosta Caramba, mas tem um carro aqui, meu Não, eu não vejo a cura, a gente vai ver se o cara tá usando o vício O cara tá levado, o cara tá levado Foi pro aeroporto, foi pro aeroporto Nossa, pra seguir Aeroporto, aeroporto E se ele cruzava ali Vai, vem agora, tem que fugir desses caras Ah, eu ia te pegar Tem que fugir pelo entanto, o cara vai testar o carro Por isso, em vez de realmente ir atrás de caras que tá falando coisa rara Vem, vem o carro aqui, pô, de novo, falando nada demais Mas olha esse discurso Não arrependido Sempre na vez que eu confesso Um moço ali errado E vem falar de bandido Não mostrou documento Não tem documento do veículo Ele tá achando que tá ruim Só sei que eu vi uma veiatura Passando por cima do meu Que é a polícia do Rio de Janeiro, rapaz Só uns treinados Tô na cola aí, cara Perdeu, 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 perdeu Não posso ser pago, velho Não posso ser pago Nem me dizem, galera Quase, quase, quase pendente, quase Nossa Não, tem que fugir, tem que fugir agora, velho Agora E o Zé adora, mano. Caraca, não consigo me dar uma entrega a mão, velho. Nossa, mas eu nunca vi um miliante tão veloce que foi com esse. Nunca vi um. Ai, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Eu tô na saída aqui do... Caraca, mano. Perdeu, perdeu. Calma aí, calma aí, por isso, calma aí. Vou descer, vou descer, vou descer. Vou descer, vou descer, vou descer. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí. Caraca, mano, vocês... Eu comprei um carro hoje, pô. Vocês destruíram o carro aqui. Meu irmão, o motor parou, velho. Com a pancada que esse cara aqui deu. Então, vim, como vai ficar esse negócio? Como vai ficar? Você anda com o carro sem documento? Ainda quer ter razão, moleque? Qual que é a fita, truque? Não, pô. Eu não falei que eu tô sem documento, não. Vocês que não entenderam, polícia. Composta aí, mão pra trás. Encosta na parede e bota as mãos pra trás. Puta, velho. Por gentileza. Eu falei o seguinte... Cadê teu documento? Cadê seu documento? Bom, meu documento tá dentro do carro. Meu documento tá dentro do carro. Eu disse o seguinte... Eu vou buscar o meu documento. Disse, eu vou buscar o documento... Tá sem documento, tá? Sem documento do veículo. Vai ser conduzido logo pra DP. Sem conversinha. Não quero ouvir um papo. Você vai ter direito ao seu advogado e ele vai resolver logo com você. Não, pô. Eu disse, eu vou buscar o documento do carro em casa. Vocês não entenderam, pô. Eu dei a volta... Não, escuta aí. Eu dei a volta... Quando eu dei a volta... Aí vocês pensam que eu tava fugindo. Aí quando eu vi um monte de viatura atrás de mim... Eu fiquei com medo, pô. Aí daí sim, vô. Tá ligado? Qual foi a instrução que eu tenho pra você? Qual foi? Então é o seguinte, rapaziada. Vamos conduzir até a delegacia mais próxima. Só é mais fácil porque essa conversa a gente já conhece. Mas não mandei você pra me esquecer, cidadão. Continue, rapaziada. Não. Já pegaram meu documento, já? Dentro do carro. O carro tá preendido, senhor. Tá aqui comigo o carro. Tá preendido. Vamos ver esses caras que tá com o cabelo. Que brincadeira, gente. O mandante é... O Lima. Conduzam os mediante até a DP. Mas quem tava conversando? Não, não é pra tanto não, pô. E vocês não entenderam não. Eu fui, pô, pegar o documento em casa e vocês não entenderam, pô. Quando eu fui lá pra trás, vocês estavam dando fuga, pô. Então, lá na DP a gente vai conversar melhor. Entendendo bem. Entra na viatura. Deixa eu pegar meu telefone aqui dentro do carro, que dá licença. Não, 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 não. Fica aí, fica aí, senhor. Não, é rápido, pô. Vou só pegar o documento. Deixa eu pegar meu telefone. Só vai ter acesso às coisas agora na minha negação. Entra na viatura. Pô, céu. Que bom. Ih, meu carro, vai ficar aí? Eu tô aqui com ele. Não, vou fazer o seguinte. Vai, vou chamar um posto pra... Vou fazer o seguinte. Vou fazer o seguinte. Eu vou... Seguindo vocês até a DP com meu carro. Vocês vão... Vai, nada. Sem chance. Sem chance. Sem chance, malandro. Ó, eu tô te dando a chance de ir com as mãos livres pra delegacia. Seu carro agora é poder do estado. Ô, 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 ô. Entra no veículo. Vai querer fugir a pé? Não, 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 não. Não, 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 não. Vocês só conhecem com ele, não, pô. Na moral, nem tem que ter o carro da Mia, cara. Que o carro... Vocês conhecem, não, garoto filhosa? Sim. Da Mia? Sim, pô. O carro dela também tem que ser um carro. Você acha mesmo que eu vou acreditar que esse carro é da Mia? Ei, irmão. Vamos buscar o documento em casa. terms que o carro não é da Mia, né? Outra coisa... como é que quando o estado tem uma viatura do que... Isso não é uma viatura maior, então as ormas... Se pegar ladrão mais fácil com você. Bom galera, vou encerrar o vídeo por aqui É isso aí, tamo junto Até a próxima, fui!